Música 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 Aqui não tem como bicho com meus pintinhos né? Agora não tem mais não Aqui uma forro calenta é boa Ah era? Tudo filho dessa galinha? É tudo filho daquela galinha ali? Fia dessas dai não. 0 a 3 mesmo jeito Gente gente que isso é lindo pra vocês que gostam de ver aí, eu amo a gente vai fazer as quantas? a gente vai fazer as quantas? a gente vai fazer as quantas? a gente vai fazer as quantas?